Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tzio e hoje nós vamos falar sobre o que que atrapalha alguém no campeonato de capoeira. Você vai saber a verdade sobre isso, exatamente. Você vai saber a verdade sobre o que que atrapalha alguém num campeonato de capoeira. A verdade você vai saber nesse vídeo. Mas antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar seu like e o principal, se inscreve no canal, porque é isso que fortalece a gente a conseguir e continuar fazendo conteúdo gratuito e de qualidade para você aí, tá bom? E uma outra coisa importante para você deixar um comentário aqui no vídeo, para que? Para que esse vídeo fique relevante, o YouTube entenda que ele tem bastante relevância para o público da capoeira. Então não deixe de comentar. Até o final do vídeo você vai descobrir o que que você precisa comentar aí nos comentários, ok? Então, para falar de campeonato de capoeira, a gente vai começar por uma questão que vocês já sabem. A capoeira não é uma arte que ela é regulamentada, então os campeonatos dessa mesma arte não são regulamentados. As pessoas vivem de campeonatos, as pessoas vivem de campeonatos de capoeira, não, isso não acontece, tá? Mas as pessoas querem competir, elas participam de campeonatos, então dentro da capoeira as pessoas levam, muitas pessoas levam o campeonato de capoeira muito a sério, como profissionais, como outras artes levam. Mas ele não consegue levar dessa forma, por um outro lado, o lado de apoio, né? Então não temos empresas que apoiem um profissional de capoeira, uma gama de profissionais, né? Para que ele possa treinar, só treinar, né? Só se alimentar focado para a competição, isso não acontece na capoeira. Mas nós temos muitas, muitas pessoas que fazem isso de uma forma diferente por conta, né? Modo popular dizendo, elas fazem isso por conta, inclusive eu, eu sou uma dessas pessoas que também faz muita coisa por conta, mas eu também já tenho hoje em dia muito apoio, mas tive meu período que fiz muita coisa por conta. Mas essas pessoas que levam a sério, elas treinam sistematicamente, que são os atletas, né? Eles treinam sistematicamente, eles treinam com foco naquela regra de determinada competição. Essas pessoas fazem uma periodização em cima da parte física, com macrociclo e microciclo de treinamento, com horário de treino, com período de descanso, com treinos específicos, né? Dentro da capoeira, por exemplo, Angola, Regional, Iuna, enfim, de acordo com o que cada campeonato vai exigir daquele atleta. Tempo de jogo, enfim. É uma gama de coisas que esses atletas se organizam para treinar. Esse é o lado atleta. Esse cara chega preparado para competir. Essa pessoa está ali focada e chega preparada para competir. E aí tem o outro lado que é o tema do nosso vídeo, que são as pessoas que de repente atrapalham o processo do campeonato. São os famosos, eu vejo dessa forma, realizadores de sonhos. Os realizadores de sonhos são um problema. Porém, eu já fui um realizador de sonho. Isso mesmo, eu já fui um realizador de sonho. E eu acho que todos que hoje levam muito a sério uma competição de capoeira, já passaram por essa fase de realizador de sonho em algum momento. Se não, não tem problema, mas eu acredito que a maior parte passou por esse período de realizador de sonho. O realizador de sonho, o que é o realizador de sonho? É aquela pessoa que quer competir, quer estar entre os competidores que ele admira. Então ele olha aquelas pessoas e ele fala, meu, eu tenho uma admiração por aquele capoeirista. E é um sonho para mim competir com eles. E aí ele chega lá, mas ele não... Ele chega na competição, mas ele não está preparado para competir. Ele não treinou sistematicamente. Às vezes ele nem vive de capoeira, não vive treinando. Mas ele está na capoeira, então ele leva a capoeira de uma outra forma. É lazer, é o momento dele se desestressar. E ele vai para o campeonato naquele dia. E ele pode entrar no campeonato. O campeonato na capoeira é aberto para quem quiser. E aí ele chega para competir junto desses caras que levam muito a sério. E o realizador de sonho muitas vezes atrapalha o campeonato. Ele atrapalha a competição. Por que ele atrapalha? Porque vamos supor que o jogo é para ser feito em um minuto. Um minuto de jogo. E o cara que treinou é atleta de capoeira. Ele joga um minuto. Bem. E o realizador de sonho, às vezes, com 25 segundos daquele jogo, ele já está caidaço, está cansado. E não está aguentando mais. E muitas vezes ele acaba prejudicando o cara que treinou, porque ele não aguentou o tempo necessário. Ou, por exemplo, porque o cara que está treinado, dá um golpe e ele não está tão treinado. E acaba que ele recebe esse golpe. Pelo tempo de reação não está tão em dia. Pela falta de treino. E o atleta acaba sendo prejudicado. Dá uma outra conotação. Então, é um grande problema quando juntam-se atletas e realizadores de sonho. E essa questão do realizador de sonho foi muito legal. Porque a gente tinha essa visão, né? Dessas pessoas que chegam no campeonato nesse formato. E um grande amigo meu, o Gambit, falou. Nossa, os realizadores de sonho. E eu falei. Nossa, tem tudo a ver. E calhou com o que a gente já pensa. E eu já fui um realizador de sonho. Já passei por esse processo. Só que teve um momento que minha chave virou. Quando eu falei assim. Cara, se eu não levar a sério a competição. Se eu não tiver uma preparação física. Se eu não tiver um macro ciclo. Um micro ciclo de treinamento. Alimentação. Alguém que me oriente. Um técnico específico. De capoeira. Que tenha vivido aquilo. Mas isso é um tema para outro vídeo. Mas a gente ainda vai discutir esse tipo de assunto. Mas um técnico. Um técnico para a parte física. Um técnico para a parte específica. Então, quando eu comecei a entender e visualizar isso de uma outra forma. Eu comecei a transitar de realizador de sonho. Para atleta de capoeira. E aí, a chave mudou. Eu passei a ganhar vários campeonatos. Perdi campeonato? Perdi. Mas nesse processo eu ganhei muitos. Quando eu mudei. Quando eu comecei a levar a sério. A treinar. A não chegar despreparado. E é isso que acontece com os realizadores de sonho. Dentro dos campeonatos de capoeira. Eles querem participar de mundiais de grupo grande. Eles participam. Mas eles não estão preparados fisicamente. Psicologicamente. Corporalmente. Para aquele campeonato. Então, essa é a questão do nosso vídeo. Os realizadores de sonho precisam entender. Que eles estão num outro patamar. E que o próprio atleta. O próprio atleta. O próprio atleta. Ele atrapalha o realizador de sonho. Porque ele está num outro patamar. E o realizador de sonho. Também atrapalha o atleta. Então, o realizador de sonho tem que ter a noção. De que ele precisa entrar numa competição. Numa categoria diferente. Ou, até os organizadores dessas competições. Separarem as pessoas que estão num patamar. Para outro. E aí a coisa vai ficar mais nivelada. E até o realizador de sonho tem um outro defeito. Quando ele está no campeonato e ele perde. Ele fala assim. Mas também. Fulano está melhor que eu. Beltrano está num outro nível. Muitas vezes o próprio realizador de sonho. Sabe que ele não está naquele nível. Mas ele quer estar lá. E ele acaba atrapalhando. Então, realizadores de sonho. Como eu já fui. Transitem para um outro universo. Para um outro nível. E vamos ser atleta. Levar o negócio mais a sério. E aí vocês vão poder jogar de igual. Para igual. Um. Quem você admira. Eu deixo aqui o meu abraço. Não leva esse vídeo para o seu coração. Que é para que nós possamos refletir. Agora sim. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre os comentários? Você vai comentar. Se você é um atleta. Sou atleta de capoeira. Ou sou realizador de sonho. Ou há uma terceira opção. Estou transitando. De realizador de sonho. Para atleta de capoeira. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Compartilha. E se inscreve no canal. Um grande abraço. Tisiu. 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 Obrigado.